Tá aí pessoal, projeto criado e desenvolvido pelas antenas sem fronteiras antena 5 oitavos mais power quadra 10, 11 e 30 metros, tá pessoal? Pessoal, utiliza ali a parte da antena 5 oitavos 10 e 11 metros um cabo de descida somente para ela, 5 oitavos e utiliza outro cabo de descida somente para a antena power quadra abominada a 30 metros, ou seja, são dois cabos de descida, tá pessoal? Então a gente criou esse projeto aí, juntando ali na parte dos elementos radiais da antena 5 oitavos 10 e 11, criamos o projeto em cima dos elementos radiais, antena power quadra abominada a 30 metros, tá pessoal? Que vai ser lançamento para o ano de 2024 aí, sempre criando e elaborando projetos novos aí e trazendo evolução ao mundo, tá pessoal? Como sempre aí, né? Então tá aí para vocês verem como é que ficou aí a antena 5 oitavos mais power quadra 10, 11 e 30 metros das antenas sem fronteiras e tá aí sempre aí fazendo aí os projetos novos aí e trazendo evolução para vocês aí, tá adquirindo as novas antenas aí para o ano de 2024, tá pessoal? E tá aí como sempre aí, finalizando com sucesso, as antenas sem fronteiras.